Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A iniciativa que hoje apresentada pelo PAN visa proceder a algumas alterações ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, nomeadamente no que diz respeito à proteção dos serviços de programas enquanto objeto de um direito conexo atribuível aos respectivos operadores de radiodifusão sonora e televisiva já previsto no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Aqui importa registar uma evidente incongruência por parte do PAN. Proponho a criação de um direito de autor sobre os serviços de programas de rádio e de televisão e, em simultâneo, apresenta ajustamentos nas normas que configuram o direito conexo dos operadores de rádio e de televisão sobre as suas emissões. Este projeto de lei visa igualmente incluir um representante do setor da rádio no Conselho Nacional da Cultura. Na verdade, ao contrário da imprensa e da televisão, a rádio é o setor da comunicação social que não tem assento no Conselho Nacional da Cultura, algo com que o Grupo Parlamentar do PSD concorda inteiramente. Aliás, apresentou também um projeto de lei neste sentido. Sobre esta iniciativa poderão contar com a participação empenhada do PSD, contribuindo para a melhoria da proposta em discussão, afinal, a rádio tem de deixar de ser o parente pobre da comunicação social e ocupais o lugar de destaque que merece. Muito obrigada.